Põe a mão Nossos frutos e verduras já estão perdendo sabor E o nosso planeta chora aquecendo de calor Nosso meio ambiente sempre pensando na gente E a gente nunca pensa no meio ambiente Pare de brincar com fogo, você pode se queimar Pare de fazer queimadas Para não incendiar nossos recursos naturais E o ar já poluído Nossa natureza viva tá carente de amor Nossos recursos naturais e o sol enfurecido Nosso solo sagrado tá rachando de calor Vamos unir as nossas forças Apertar as nossas mãos Abraçar de corpo e alma Reverter a situação Defender a natureza É um dever da gente Dar a força e união Criar uma corrente Defender a natureza É dever do cidadão Quem defende com presteza Tem amor no coração A maldade do patrão Está em suas mãos Só depende de você Colocá-lo na prisão Põe a mão na consciência Vamos salvar a natureza Use a sua inteligência Preserve nossa riqueza Juro Nossos frutos e verduras Já estão perdendo sabor E o nosso planeta chora Aquecendo de calor E o nosso planeta chora Aquecendo de calor E o nosso planeta chora Aquecendo de calor